Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Soul Fishing Brasil, o seu canal agora também da Amazônia. Então como vocês já sabem, quem tá acompanhando os vídeos aí, dia 4 estarei lá na Amazônia, na Amazon Tucuna Expedition e lá nós vamos tentar pegar os maiores açus da minha vida, afinal eu nunca peguei nenhum, né? Tô indo pela primeira vez pra Amazônia e tô montando um arsenal aqui pra ver se eu consigo tirar um açuzão. Bom galera, hoje como vocês podem ver aí eu tô mostrando os produtos da Yara. Obrigado Vini por ter enviado todos esses produtos maravilhosos pra mim. É importante a gente tá sempre cercado de boas marcas, boas empresas que acreditam no nosso trabalho. Então mais uma vez, Vini, muito obrigado por confiar no meu trabalho. Yara, muito obrigado por confiar no meu trabalho. Desde sempre a Yara tá com o canal, desde lá os seus, acho que 600, 700 seguidores, a Yara já tá com o canal e hoje eu recebi o material que eu vou pra Amazônia, tá? Então eu vou mostrar pra vocês por detalhe os itens que eu recebi e se Deus quiser eu vou arrebentar lá porque o rio tá um pouquinho baixo, um pouquinho abaixo na caixa e o pessoal tá falando que vai pegar muito peixe com iscas de meia água, soft, jigs, que é o principal aqui que eu vou mostrar pra vocês e também nas hélices, tá pessoal? Então acompanhem aí, vou mostrar todo o material pra vocês. Galera, como vocês podem perceber aqui, eu recebi muito killer jig, tá galera? Uma isca que eu tenho utilizado muito, vocês acompanham aí no canal, peguei trairão, já peguei traíra, já peguei tucunaré com os killer jig da Yara. Olha, esses aqui eu pedi os maiores pro Vini porque justamente pra Amazônia. Uma isca muito versátil, que é muito utilizada no mar também, tá galera? E esse aqui é o killer jig de 17 gramas, é o maior que tem, com anzol 6 barra 0, tá? Essa isca aqui ó, que faz um trabalho fantástico, fantástico mesmo, chama muita atenção no peixe, quando você trabalha ela cresce, ela cria um volume muito grande. Tem também o killer jig de 15 gramas, que é um pouquinho menor, mas é a mesma forma de trabalho, pega os mesmos peixes. 15 graminhas, top demais. Temos mais iscas aqui ó, lançamento Trade Show 2018. Essa aqui é a Destroyer galera, uma isca muito, muito versátil. Você consegue fazer vários trabalhos com ela devido a essa pequena barbela que ela tem na ponta. Uma isca que vem na subsuperfície e arrebenta, o Eduardo Monteiro tem arrebentado na pescaria de Tucunares com essa isca aqui. Essa aqui inclusive é uma cor glow, tá? Muito, muito bacana. Outra isca, que é lançamento Trade Show 2018, é a Hunter Bait de 11 centímetros, tá galera? Essa aqui é uma isca, é a versão menor da Hunter Bait Amazônica, que é essa de 14. Mas, o que é importante? É sempre você ter iscas um pouco menores, porque nem sempre vai bater só peixe grande. Você tem que ter uma isca menor, às vezes o peixe tá manhoso, o peixe tá menor, e aí você precisa ter uma isca um pouquinho menor pra esses peixes. Então a Hunter Bait 11 vai comigo pra Amazônia também. Bem, iscas grandes, torpedões, as famosas e as iscas mais consagradas da Amazônia são as devassas da Yara, galera. Olha essa isca, se não é de botar num quadro em vez de botar na boca do peixe. Cara, fantástico, pitões reforçados, argolas reforçadas, a garateia reforçada, a hélice reforçada, tudo pra aguentar a porrada dos açus. Essa aqui é a devassa 14 centímetros, e o Vini mandou pra mim essa, que pra mim é a isca mais linda de todas, que é a devassa 16 centímetros e meio, 3 agarateias, material extremamente reforçado pra Amazônia. Galera, isso aqui é um torpedo, se liga só, olha só o tamanho dessa isca. Essa isca aqui eu vou arrebentar na Amazônia, se Deus quiser. Isca de madeira, guenta pau, pitão reforçado, 3 agarateias, isso aqui, meu amigo, isso aqui é artilharia pesadíssima pra pescaria na Amazônia. Então esse é o material que eu tô levando pra Amazônia, isso aqui tudo vai comigo, material de qualidade altíssima da Yara, garateias reforçadas, pitões reforçados, tudo pra aguentar a porradaria da Amazônia. Bom galera, esse aqui é o meu material Yara pra Amazônia, tô muito contente, tô muito ansioso, eu acho que isso aqui eu vou conseguir arrebentar, vou conseguir pegar os peixes que eu tanto sonho, que é um sonho de muitos aí, então eu quero agradecer a todo mundo que acompanha o canal, isso só tá acontecendo porque eu tenho vocês comigo, eu tenho as parcerias, porque eu tenho pessoas como vocês que acompanham o meu canal e que eu me dedico tanto e espero poder trazer muito material bacana pra vocês. A Amazon Tucuna Expedition tem internet, é uma das pouquíssimas pousadas na Amazônia que tem internet, então com certeza eu vou conseguir alimentar vocês de informação enquanto eu estiver lá. Então fiquem ligados, vem muito material por aí e eu espero que eu pegue pelo menos um açu grande pra mostrar pra vocês, tá bom? Me desejem sorte, acompanhem o canal, dia 4 começaremos essa nova expedição, essa saga atrás dos Tucunareias Azuis. Beleza? Fiquem com Deus, meu abraço, tô feliz pra caramba e se Deus quiser eu vou arrebentar. Valeu, obrigado, até mais e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus